E aí pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil Um abraço especial para todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos E hoje vou estar limpando a casa e batendo um papo com vocês, beleza? Porque é o único tempinho que sobrou aqui pra mim, daqui a pouco eu tenho que ir lá pra casa de mãe um pouquinho, ok? Então é o seguinte, gente, eu vou estar falando com vocês aqui a respeito Que o pessoal está querendo pra mim colocar a larica próxima de Barão e dos outros cães Então eu não vou colocar no momento pelo fato que o seguinte O veterinário Caio já veio olhar cachorro, né? Então já comeu sangue, já vai levar pra poder fazer os exames E aí Então já comeu sangue, né? O sangue já recolheu o sangue, já levou o sangue para fazer os exames e eu não vou poder colocar junto enquanto chegar o resultado, beleza? Aí assim que chegar o resultado a gente vai ver direitinho como está a saúde e a gente vai estar colocando elas uma próxima da outra novamente, beleza? Biúcha, próxima também com capacete aqui nem monta o tempo, e o seguinte, próximo aí da Índio e próximo também do Barão, então eu só posso colocar junto com os ovos cães, fazer essa aproximação só depois que chegar os resultados, tranquilo? Então ela está ficando na parte de cima aqui da casa, ela corre lá na frente, vem para cá e tudo, é bem obediente, mas daqui aos dias a gente vai estar trazendo vídeo dela aí, se Deus quiser, brincando com a miúcha, brincando com a Índio, só que a gente tomou um certo cuidado, por causa que a miúcha, ela corre muito com a Índio, né? Então se colocar elas duas de cara com a larica, com certeza vai ter briga, então eu não posso fazer isso. Então aos poucos eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar primeiro apresentando ela para uma cachorra e depois apresentando para outra, né? Se eu ver que elas não vão dar certo, assim, logo de cara, o que eu vou estar fazendo? eu vou estar tirando aqui do ambiente e levando lá para a rua para dar uma passeada e tal, né? Tirar as cachorras daqui de dentro de casa e levar elas para um local aberto, que aí é mais tranquilo para estar voltando, socializar elas, ok? E no caso do barão, eu não sei direito como vai ser a reação dele, né? Por causa que há um tempo atrás ele não gostava dela, a gente teve que fazer a aproximação do barão e dela usando o cio, aí depois já ficou de boa com ela também, mas então a gente tem que ficar de olho nisso daí, mas vai dar certo, vocês vão ver, vai demorar um pouquinho mais, mas vai dar certo, portão, moço. Aproveitando aqui, gente, vou dar um abraço, né, para o pessoal que vem acompanhando a gente aqui no canal Bora Brasil, é aí, o trem hoje aqui está tudo bagunçado, uma salve especial aqui para o canal Baguncinha, né, canal Baguncinha aí acompanhando a gente, também o Tony Gordo, forte abraço, também o Eric GS14, também Hackers 7.5.1 G.H, tamo junto aí, também Marcelo, né, e também em especial para Luan, né, Luan Eduardo, né, um abraço especial aí, quem mais aqui, o Matheus Rodrigues acompanhando a gente, um abraço aí para o Richard Sirino acompanhando a gente, também o Márcio, né, o Márcio Cândido acompanhando a gente aí, a Laxlari, né, um abraço aí para a Laxlari, um abraço especial aqui também para o Pedro Hit, uma coisa assim, um abraço especial aí para o Nadsson Batista, também para João Lima, também especial aqui para o Lobo Underline 09 Lobinho acompanhando a gente, Faísca do Terror, eita, um salve especial aí também aí para Sargento 06, também para Diego Borges, e um salve especial também para Elizarina Souza, né, acompanhando a gente aí, também Felipe Bruno, Murilo, e todos vocês aí acompanhando a gente, pessoal de Fortaleza, forte abraço, a galera de Montes Claros, um abraço, a galera também de Brasília, forte abraço, pessoal aí também de Portugal, a galera da Itália, pessoal dos Estados Unidos, a galera da Angola, a galera do Japão, e todos vocês aí que sempre estão acompanhando o canal Bora Brasil, muito obrigado mesmo de coração, ok? Então, gente, mais para frente, eu vou estar trazendo o vídeo da Larica brincando com as cachorras e também com o Barão lá na frente, se Deus quiser, né, vamos devagarzinho aí que as coisas vai dar certo, mas enquanto isso vou terminar de fazer aqui as coisas aqui, beleza? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, mete um like nesse vídeo aí, e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Olha, ele trevou aqui, cara! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Não acredito que vocês estão aí até agora, meu Deus do céu, ainda bem que vocês não me viram ali limpando o banheiro, né? Mas eu vou mostrar vocês aqui rapidinho, olha só como ficou aí a casa, olha! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!